A manchete é, sequência de desastres pode inviabilizar a candidatura de Sérgio Moro à presidência da República. Eu tô falando de desastres. Falta dinheiro, falta apoio, aí dia sim, dia não, algum aliado dele lá solta uma frase pra lá de escrota e agora, pra completar, as coisas começaram a explodir. Literalmente, o que não tem graça nenhuma. A gente traz agora outros destaques do dia. Dois trabalhadores morreram em uma explosão de um tanque de óleo dentro de uma cooperativa em Maringá, no Paraná. Pois é, mas a conversa aí não era sobre o Sérgio Moro? O que tem a ver um acidente, um acidente grave desses, hein? O que tem a ver um acidente desses com a candidatura do cara? Pega essa. Uma visita do ex-ministro da Justiça e presidenciável do Podemos, Sérgio Moro, que tava no local, chegou a ser interrompida. É, o tanque explodiu horas, tipo, apenas horas antes dele passar exatamente por ali. A explosão aconteceu neste tanque de óleo dentro de uma cooperativa em Maringá. Dois trabalhadores faziam a solda no reservatório. Com o impacto, o tanque chegou a cair sobre um carro que estava estacionado. O pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, estava na sede administrativa da empresa e faria uma visita à tarde no local da explosão. E aí, nesse episódio, ele fez o que ele poderia fazer. Prestou solidariedade, divulgou nota, o que se espera de um político em pré-campanha. E esse incidente, tão trágico, tão trágico quanto curioso, né, ele chega num momento em que a candidatura do Sérgio Moro já não é tão certa assim. Quer dizer, se você perguntar pras pessoas próximas a ele, pras pessoas interessadas nessa candidatura, aí não, não tem nenhuma chance do cara desistir. Ou veio o Álvaro Dias. Candidato, ele será lançado na convenção ao final de julho, com absoluta certeza. Não há nenhuma dúvida disso, né, ele já é candidato, já é pré-candidato, né, há um mês, pouco mais de um mês, quando ele esteve no Brasil. Ah sim, né, essa fala aí é de novembro, agora pula pra fevereiro e aí você vai perceber um Álvaro Dias ainda mais enfático sobre a candidatura do Sérgio Moro. Eu não imagino esse hipótese. A candidatura dele é o Rio que vai até o mar e não tem volta, né, não tem recuo. Vai passar aí por tormentas, mas chegará ao mar. Não há outra alternativa pra ele, não é? Seria um desastre, né, um desastre histórico. Seria um desastre histórico, diz o Álvaro Dias. Desastre pra quem? Pro Álvaro Dias, né? Pensa aí, se o Sérgio Moro desiste da candidatura à presidência, ele precisa de um plano B. Aí o que seria o mais certo? Ele concorrer ao Senado. E acontece que no Paraná, o Álvaro Dias tem exatamente os mesmos planos. Concorrer ao Senado pra manter a vaga e o status dele por lá. A possibilidade de ser candidato ao Senado é absolutamente descartada ou não? Isso ainda tá em jogo, Senador. Porque o senhor é o candidato também, né? Eu abriria a mão pra ele com maior tranquilidade, porque nós poderíamos estar o governo aqui no Paraná também. Não há escassez de espaço, não. Não é esse o problema. Não é o problema. Então tá, vamos aceitar a palavra dele pra saber qual é o problema, então, né? Um bom ponto de partida tá na revista Piauí. O Antifenômeno, a jornada presidencial do Sérgio Moro. Texto da Ana Clara Costa. Escreve pra caramba a Ana Clara Costa, hein? Recomendadíssima leitura. No texto, em janeiro, Moro teve seu primeiro choque de realidade. Contratar equipe, encomendar pesquisas, viajar pelo país em avião particular pra conseguir visitar mais cidades em menos tempo, tornaram-se luxos que ele não conseguiria custear com a verba designada pelo Podemos. As vacas eram tão magras que, no voo pra Juazeiro do Norte, em fevereiro, o ex-juiz não tivera direito sequer ao assento conforto, que se localiza nas primeiras filas. Mas, ao ser reconhecido pela comissária, foi reacomodado na frente depois que todos embarcaram. Moro confidenciou a amigos que o partido não tinha estrutura política e financeira pra bancar uma campanha presidencial. E que, embora tivesse uma boa relação com Renata Abreu, ela sozinha, dificilmente conseguiria costurar uma saída que melhorasse a situação. A Renata Abreu, mencionada ali, é a presidente do partido dele, do Podemos. E o que a gente percebe, só por esse trecho aí, é que tá faltando dinheiro. E se tá faltando dinheiro, é porque tá faltando interesse e atenção de gente rica. Também falta interesse e atenção de potenciais aliados políticos. É outro pepino pra Renata Abreu resolver. Parece que ela tem que fazer tudo aí, né? Ó lá. Sem aliança, sem o União Brasil, Abreu anunciou, no fim de janeiro, que começara a negociar a formação de uma federação com o Cidadania, o antigo PPS. Legenda presidida pelo deputado federal Roberto Freire. A federação é o novo nome da coligação, com a diferença de que a aliança precisa durar quatro anos, e seus membros devem votar de forma alinhada. Freire não se empolgou. O Podemos e nós não temos nenhuma identidade do ponto de vista político. É um partido que eu não sei o que pensa. Não tem muita capilaridade e estrutura democrática, disse o deputado. Pois é, os caras não têm dinheiro, não têm alianças, mas tem o MBL, tem o Movimento Brasil Livre, aquele que desde 2015 se destaca por um uso muito hábil dos meios de comunicação, sobretudo da internet, né? Opa, com esses caras o Moro pode contar? Ó lá a frase do Kim Kataguiri na reportagem. Ó lá, ó. Não estou na campanha, mas sou uma espécie de consultor, de conselheiro. Imagina, né? O cara é candidato a presidente. Partido solo. Aí é presidente da legenda se virando lá pra conseguir as coisas, pescar uma aliança e tal. O dinheiro não tá pingando. E o cara lá, ouvindo o conselho do Kim Kataguiri. Se bem que talvez o Kim não ande muito assíduo nessa consultoria, porque agora ele tem os problemas dele. Após declaração sobre o nazismo, parlamentares defendem a cassação ou um pedido de renúncia do deputado federal Kim Kataguiri Dudem. Ontem, a Procuradoria-Geral da República determinou a instauração de investigação contra o youtuber Monarque e Kim por suspeita de apologia ao crime de nazismo. E sim, tudo que desestabiliza o MBL desestabiliza por tabela o Sérgio Moro. E aqui vem o mais grave. Moro não tem palanques estaduais. Mas, de maneira muito específica, não tem candidatos relevantes aos governos dos estados que apoiem ele, que apoiem Sérgio Moro. Havia uma exceção, né? Havia lá um cara que chegou com tudo aí na política nacional, virou deputado estadual mais votado de São Paulo, aí concorreu à prefeitura sem que ninguém desse nada pra ele, fez 10% dos votos. O cara tava com tudo. E já tava colocado lá como candidato ao governo. Tava. Sabe de quem eu tô falando, né? São fáceis, porque elas são pobres. Então, o Moro tá muito mal nessa foto. Ficou pior ainda com esse aliado que virou um aliado tóxico. E aí tem uns aproveitadores aí, como Bolsonaro, né? Que tem um histórico sexista, machista, e que tá tentando tirar uma casquinha, dizendo que é inqualificável aí esse comportamento desse deputado, como se ele, Bolsonaro, tivesse autoridade pra isso. Não tem, e o comportamento dele é assemelhado ao desse deputado. Então, no momento, faltam ao Sérgio Moro sorte, palanques estaduais, dinheiro pra campanha e aliados de peso. E sobram, ao redor desse candidato, dissidentes que estão torcendo, estão azarando as pretensões presidenciais do Moro, estão querendo que ele saia, que abandone a candidatura. Voltou a soar ali aquela cantilena, segundo a qual o Moro devia tentar a sorte como candidato ao Senado. Ou ao ostracismo, candidato a coisa nenhuma. E esse? Esse é o problema de qualquer político. A candidatura ao ostracismo está sempre colocada. E essa? Essa é uma disputa que ninguém quer vencer. Pra continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.gmail.com Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.